Doar para ajudar crianças com deficiência e incentivar a produção de órteses e próteses de qualidade. Esse é o mote de uma campanha da Associação de Assistência à Criança Deficiente que busca arrecadar recursos para aprimorar a produção desse material em suas oficinas. Isadora, de um ano e meio, tem um grave problema de má formação na coluna. Ela é atendida na ACD desde os quatro meses de idade. E desde então pode contar com a órtese de tornozelos, um aparelho fundamental para o tratamento. Eles crescem, eles desenvolvem muito rápido, então quanto menor o tempo de espera, melhor para eles, para o desenvolvimento deles. A última órtese de Isadora já foi feita na nova oficina da Associação que também fabrica próteses permanentes e aparelhos ortopédicos de última geração. Os materiais que a gente utiliza na produção são fornecidos por fornecedores credenciados. Todos os fornecedores possuem certificação internacional, da Anvisa, garantindo não só a qualidade dos produtos, como também a procedência dos produtos. Então todos os materiais que a gente utiliza aqui são de fornecedores qualificados, credenciados pela ACD e por órgãos nacionais e internacionais de qualidade. Mesmo com um bom índice de produção, a demanda da ACD é grande. Há uma longa fila de espera por próteses e aparelhos ortopédicos. A ACD faz cerca de 7 mil atendimentos mensais em todas as áreas de tratamento e reabilitação. 98% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Uma campanha da instituição busca arrecadar recursos para dobrar a produção de 500 para 1.000 peças ortopédicas por mês. A gente convida todo mundo a se tornar mantenedor da ACD. O que significa isso? São pessoas, então, solidárias à nossa causa, que começam a fazer doações a partir de 10 reais e a gente encaminha um boleto para a residência ou via e-mail. As doações para ampliar a oficina de próteses da ACD podem ser feitas no Banco Itaú, agência 1614, dígito 7, na conta corrente 14.000, dígito 0. O doador pode optar por um único depósito ou tornar-se um mantenedor, estipulando um valor mensal de sua escolha.